Olá pessoal voltamos aqui com mais um voo panorâmico dica do inscrito só lembrando aí galera estamos jogando simulador da versão PC hoje aqui galera vamos fazer um voo para o nosso inscrito KTZ Escalvo deixou a dica de voo aí mas tá sobrevoando o município aqui de Guaraí galera que fica no Tocantins para esse voo vamos usar o Bell 407 perto da região de Guaraí galera tem um aeroporto o código do aeroporto Sierra Bravo Delta Foxtrot esse aeroporto aqui galera ele não tem rampa de estacionamento vou ter que pegar direto aqui ó então a região de Guaraí no Tocantins está bem aqui ó só não sei se vai aparecer o nome galera agora é por enquanto acho que o nome não aparece hein e eu ponho um pouco aqui para encontrar e é o nome dela que não aparece ainda mas eu consegui localizar aqui e essa região aqui ó é o Guaraí no Tocantins e tá como Guaira e o nosso inscrito KTZ Escalvo estiver idêntico a cidade deixando os comentários cenário galera tá bem real e eu vi que não tem nenhuma falha aqui ó os mas reservas em voltas aqui nós vamos fazer um voo próximo aqui temos não sei se é uma rodovia ou uma estrada aqui ó e passa por fora aí da cidade ó tá bem legal o cenário aqui no Tocantins e não vamos dar um pilotar galera aqui já vamos começar funcionando não tem rampa de estacionamento se você selecionar um ponto direto ali da pista ele já já decola só que aqui na e não aparece a pista ainda ó eu creio que ainda esteja em atualização é mas o município aí galera tá perfeito em Guaraí no Tocantins o dica aí do nosso inscrito KTZ Escalvo galera e tá no modo voo ali já então é um negócio aqui galera é só eu tenho que decolar aí Olha a paradinha no ar aqui. Olha aí galera, o cenário do Tocantins, pra quem tá assistindo aí, ó, tá bonito, hein? As reservas em volta aí, ó, o clima aqui, galera, está em tempo real, o clima tá em tempo real, somente o horário não, porque eu tive que ajustar aqui, mas o clima na região aí de Guaraí, aqui no Tocantins, dá um céu aí com algumas nuvens esparsas aí, ó. Dá pra ver até o horizonte aqui, ó. Tá bem legal o cenário. A cidade galera tá do lado aqui, ó. Então lá já vamos... para lá. Será que existe esse aeroporto aqui na região, hein? Se tiver alguém assistindo, deixa nos comentários aí. É o único ponto, galera, que não tá atualizado ainda, hein? Que a cidade tá completa ali, tanto a cidade quanto o terreno em volta, as vegetações aí. Vamos pegar aqui, ó, creio que seja a avenida principal aqui, ó. Seguindo ela. Tá movimentada, hein? Tá movimentada, hein? Galera, tá muito legal o cenário aqui do Tocantins também, hein? Ó, se vocês notarem aqui, tem até umas árvores plantadas aqui no canteiro, ó. E mais um pouquinho aqui. E mais um pouquinho aqui. Vamos sobre levar toda a região, galera. Me veio de curiosidade. Quem tá assistindo aí. Tem alguém assistindo aí de Guaraí no Tocantins? Deixa nos comentários aí se está idêntico ou não o cenário. Ó, galera, tem até... O canteiro aqui, ó. Isso aqui que chama atenção, ó. Algumas regiões não tem canteiro. Aqui tá tendo já, ó. As avenidas e o... E o canteiro ali meio arborizado ali, hein? Nós vamos até o limite da rodovia aqui. Nós vamos voltando. Aqui é o limite da região. Vamos agora, galera, um pouquinho mais... Para dentro ali daquela mata ali, ó. Porque lá na frente tem algumas construções aqui, ó. Tem até uma estradinha abaixo aqui. Olha, galera, o cenário aí, ó. Ó, nós temos aqui, próximo desse loteamento aqui, ó. Vem que existem esses loteamentos aqui. Será que já tem casa construída? Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Vem conhecer essa região aqui. Ó, galera, abaixo aqui tem outra via de acesso aqui, ó. Ó, galera, abaixo aqui tem outra via de acesso aqui, ó. Ó, tem até um morro aqui. O que será que tem aqui, galera? Tem um detalhe ali, ó. Vamos ver uma passada ali, a nível de curiosidade aí. Se alguém conhecer aqui, deixa nos comentários, esquecer esse círculo aí embaixo. Esse detalhe em branco aqui, ó. Será que é alguma caixa d'água aqui? Olha, galera, o cenário aqui tá muito bonito, no Tocantins, hein. Se tiver alguém jogando no PC aí, recomendo que vocês façam um voo nas regiões aí. Olha, ó, o cenário aqui tá muito bonito, no Tocantins. Se tiver algum inscrito, conseguiu ver sua casa no voo aí, deixa nos comentários. Ó, galera, aqui tem um conjunto de casas aqui, ó. Vamos voltando aqui. Agora aqui, galera, vamos subir para onde tem as construções aqui. Pela hora nós passamos meio que paralelo com a rodovia. Vamos passando aqui sobre os bairros aí da região. Ó, pontinhos brancos aqui, cemitério da região, pelo visto. Ó, do lado ali, ó. Para quem conseguiu ver sua casa no voo, deixa nos comentários aí. Vamos sobre levar, galera, os dois lados aí da região. Vindo de curiosidade, ó, tem outra bola aqui, ó. Eu acho que deve ser alguma caixa de água aí, galera, galera, da região, ó. Aqui tem outra aqui, ó. Reservatório de água. Vamos fazer uma pequena estrada aqui, ó. Vamos sairmos próximo do bairro aqui. Vamos fazer a volta aqui de novo. Vamos fazer a volta aqui de novo. Depois, galera, nível de curiosidade, vamos sobrevovar aquela estrada lá, ó. O rodovia está do lado de lá ainda. Nós vamos conferir lá. Então, esse lado de Guaraí aí, nós já sobrevoamos. Temos duas passagens aí, agora vamos pro lado de lá agora, ó. E aí, galera, a cidade aqui tá bonita, hein? Achei bem legal essa rodovia aí. Com esse canteiro central aí. Aqui é uma avenida central aqui, ó. Não sei se esse é um campo de futebol aqui da região, ó. Eu tô indo um pouquinho baixo aqui, galera, que tem alguns dos nossos inscritos que pedi pra nós tá sobrevoando um pouco mais baixo aí, pra conseguir ver as casas aí embaixo, ó. Tô procurando subir muito. Tô procurando subir muito. Tô procurando subir muito. E aí, galera, esse cenário aqui tá muito legal mesmo, hein? Somente o aeroporto que não tá atualizado, mas a cidade tá dez aí, ó. Será que é aqui embaixo, hein, ó? Tão chegando nesse ponto aqui. Tão chegando nesse ponto aqui. Mais um barracão. Tão voltando aqui, galera. E aí, ó. E aí, ó. Aqui nós começamos fazendo o outro lado da cidade, a outra parte que ninguém conseguiu ver ainda. Esse voo está sendo dica do nosso inscrito KTZ, ex-Calvin, que deixou essa dica de voo sobre Tocantins. Tem para ver que Tocantins está com cenários de gráficos bem melhorados, tem bastante construções. Tem nenhuma falha de cenário, somente o aeroporto lá na frente. Vocês podem ver que não tem nada ainda, nem a pista aparece ali. Mas a região aqui em si está bem legal o cenário. Aqui tem um diâmetro, a estrutura é redonda. O que será? Se alguém subir deixa nos comentários aí. Pegamos no limite da cidade aqui. Vamos aproveitar e vamos para o lado de lá. Se alguém conhecer essa região aqui, deixa nos comentários. Se tiver algum inscrito morando aqui também, deixa nos comentários se você viu sua casa aí. Tem um loteamento, não sei se já tem construção aqui ó. Aí temos umas represas aqui galera, não sei se é de pesqueiro ou algum local de tratamento aqui. Vamos pegar em paralelo com a avenida aqui ó. Tem uma avenida cruzando aqui ó. Estamos bem próximo da estrutura redonda aqui ó. Estamos bem próximo da estrutura redonda aqui ó. Amém. E aí a galera visão interna e chegamos e mais uma vez aqui no limite da cidade e vamos para a direita agora e ainda tem instruções ali ainda e por último galera me vi de curiosidade aqui que chama bastante atenção e se é uma rodovia ou uma estrada aqui ó tá bem legal cenário aqui ó mas tá meio desmatado aqui em volta e vamos passar por ali também E aqui galera é o nosso último ponto de voo em Guaraí aí ó no Tocantins um campinho aqui um terreno aqui embaixo a área livre aqui outra aqui ó e se alguém souber que região que é essa deixa nos comentários aí Galera esse cenário aqui tá bem legal hein Galera esse cenário aqui tá bem legal hein se você não é inscrito no nosso canal e tiver assistindo e já se inscreve aí ativa o sininho para todas as notificações para vocês não perder nenhum voo nosso feito isso galera agora vamos pegar aquela rodovia ou estrada eu falei para vocês lá no começo eu falei para vocês lá no começo vou tentar pegar pelo começo dela tem uma avenida aqui central leva até ela nós vamos conferir agora aqui o que eu falo para vocês essa daqui ó quem conhece aí a avenida deixa nos comentários aí ela sai próximo desse essa construção redonda que eu não sei o que que é isso se alguém souber deixa nos comentários aí aqui galera nós vamos tentar chegar naquela rodovia ou estrada se vocês notarem ela passa por aqui ó dá a volta por lá aí fica a pergunta será que ela é asfaltada ou é de terra ainda hein tem uns caminhãozinho andando ali embaixo vou fazer uma volta arriscada aqui ó estamos meio que paralelo com ela aqui vamos ver nós já passamos errado ali hein voltando aqui tá do lado direito temos alguns sítios embaixo aqui ó ó galera a estrada é essa daqui ó tem umas torres de alta tensão embaixo ó tem umas torres de alta tensão embaixo ó será que ela é asfaltada ou é de terra ainda hein a nível de curiosidade aqui vamos seguindo ela só para nós ver onde ela vai se alguém souber para onde ela leva também deixa nos comentários aí de ver alguém assistindo aqui ó se for da região aí de Guaraí no Tucantins ou próximo aí a galera também no lateral aqui ó em cima ó vocês vêem as torres de alta tensão aqui ó tem um ponto aqui de descampada do lado aqui ó não sei se foi desmatado aqui em volta ó a impressão que daqui aqui é estrada de terra e logo à frente começa o asfalto aqui ó tá vendo se tá de asfalto aí ó ela vai fazendo uma curva aqui ó seguindo ela um pouco aqui ó para onde essa rodovia vai ver alguém assistindo e conhecer a região deixa nos comentários aí eu vou seguir um pouquinho ela aqui só um nível aí de curiosidade para quem tá assistindo aí é o cenário galera do Tocantins aí ó olha aí ae 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 Aí galera, ela passa aqui e some lá na frente, hein? Muito legal o cenário aqui dos tocantinhos aí, ó. Agora aqui vamos voltar de novo para Guaraí. Pegar um pouco em cima da vegetação agora aqui, ó. Cara, tá muito bonito o cenário aqui, hein? Isso porque o simulador, galera, não vê atualizações reais para o Brasil ainda, hein? Se vier, tem bastante voo interessante no canal, hein? Se você é novo no canal aí e não se inscreveu, já se inscreve aí para quando vier. Até as melhorias aí vocês podem acompanhar daí. Aí galera, mata fechada aqui, ó. Logo à frente Guaraí no Tocantins. Dica do nosso inscrito KTZ Ex-Calvo, galera. Pra quem nunca tinha visto a região de cima aqui, ó, vocês estão podendo acompanhar o nosso canal aí hoje, ó. Tinha curiosidade de saber como é que seria o Guaraí no Tocantins, ó. Essa daqui é a visão que vocês têm, né? Tô vendo daqui do Bell 407. Cenário bem legal, hein, galera? A rodovia embaixo aqui, ó. Logo à frente Guaraí. Então, galera, com esse voo sobre Guaraí no Tocantins, vamos encerrando aí nosso voo panorâmico Dica do inscrito. A gente agradeceu ao nosso inscrito KTZ Ex-Calvo aí que deixou essa super dica de voo. Temos que conferir que o Tocantins está tendo melhorias no cenário aí de simulador. Tá bem real, galera. As construções aí, ó. O terreno. Ficando bonito, hein? Se vocês conseguirem assistir até aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Ative o sininho aí para todas as notificações. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu, galera!